Olá, tudo bem? Segundo o IBGE, existem no Brasil um pouco mais de 7 milhões de pessoas com deficiência visual. 95% estão sem acesso a serviços de reabilitação. Uma boa notícia é que mais 5 centros de formação de treinadores e instrutores de cães-guia serão criados nos institutos federais. Atualmente, só existem dois desses centros. Os cães-guias ajudam dando mais segurança, autonomia e qualidade de vida. Se você é uma pessoa com deficiência visual ou conhece alguém que tenha essa deficiência, lá vai a dica. Para adquirir um animal treinado pelos institutos federais, é necessário estar inscrito no Cadastro Nacional de Candidatos à Utilização de Cães-Guias da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Esses cães são destinados exclusivamente às pessoas com deficiência visual. Acesse o site sdh.gov.br e fique ligado no lançamento dos editais. Boa sorte e até o próximo minuto!